Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vem cá Pode vim cá Vem cá Vem aqui, Guardião, por favor Cuidado do degrau aí Vem cá Que absurdo Não, vem cá, Guardião, vem cá Vem cá, Guardião, opa Tá absurdo, né? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, pode subir aqui Vem cá, vem cá Não, Guardião Não, vem Sobe, sobe Pô, sobe aí, Guardião Duas? Não pode Senta aqui, vai, senta aqui Vai, senta aqui Absurdo Absurdo Peraí, peraí, senta aí Qual que era o nome dela? Qual que era o seu nome mesmo? Uau Uau Tá mudando Ixi, caramba Eu recebi até uma multa aqui Peraí, peraí Que alguém tem de alienígena Aqui Vem cá Vem cá Vem ajudar a gente aqui Só, por favor, pode Vem cá Só pra dar uma força Pode ficar aqui Pede pra ela levantar O alienígena Fala pra Aqui, ó Fala em alienígena Alienígena, pede pra Não, peraí Não, peraí É um absurdo Peraí, peraí Peraí, peraí Não pode O que que é? Não, não Fala pra ela Pergunta o que ela veio fazer aqui O que que é que ela veio fazer? Assistir 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 Ela tá meio brava Ela veio assistir? Não E fazer o que? E destruir E destruir Não 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 Senta 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 Nossa É o passareno Esse avião Vai Acho que ela vai invadir Mas pergunta quantas naves ela veio Não, pergunta Pergunta quantas naves ela veio aqui Quatro Quatro Quantas? Quatro Quatro? Pergunta onde ela estacionou as naves Não, não Peraí Não foi quatro, não Quantas? Dez Dez? Pergunta onde ela estacionou as naves Que que é? Aonde? Ali Ali No estacionamento Tá, no estacionamento Fala que tem mulheres grávidas, tem criancinhas aqui pra ela invadir E aí? Ela vai invadir? Ela tá pensativa Tá pensativa, tá Pede pra ela sentar então Pede pra ela sentar Vai lá, vai lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha aqui, ó Olha pra ela O que que foi? Se eu falar pra ela Durma, ela não entende Só você falando na língua dela Ela vai entender Tá bom? Quando você falar durma Ela vai entrar em hipnose Toca aqui Que delícia Uma salva de palmas Para a nossa Legal 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 Legal